Na natureza existem diferentes tipos de micro-organismos, os bons e os ruins, que podem causar doenças. Os alimentos podem ser um veículo de desenvolvimento e propagação de micro-organismos existentes. Entre os consumidores, a transmissão de micro-organismos existentes nos alimentos pode ser prevenida aplicando-se as cinco chaves para a inocuidade dos alimentos. 1. Mantenha a limpeza. 2. Separe alimentos crus dos cozidos. 3. Cozinhos completamente. 4. Mantenha os alimentos em temperaturas seguras. E 5. Use água e matéria-prima seguras. Todos nós temos um papel fundamental a desempenhar na luta contra a resistência antimicrobiana. Atue já! DO WITH HOW TO WORK!